O que é isso? 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 O que o Swimmer ainda está sendo mantido? É Benkirk em 4, em 2nd e McNeary em 5, em 1st. Em 8ª, Nicolas Torres. Em 7ª, Jared Copeland. Em 6ª, Matthew Magnus. Em 5ª, Andrew Rattray. Em 4ª, Suburban, Cole Whitsap. Em 3ª, Brennan Hammond. Em 2ª, Lufth, Harry Homans. E o nosso 1ª, Nela West, King. Em 55-56, Jake Johnson. Em 5ª. McNeary has pulled away from this heat, and she'll win this C final. Coming up in Lane 6, that's Lindsey Rispoli, who's moving into 3rd, could challenge for 2nd, but it looks like Benkirk's gonna hold on to that. Claire McNeary, I should say, in 5ª, 17ª, Benkirk will take 2nd, and a 5-21, 5-2, 5-1, and in for 3rd. That's Rispoli by a few tenths over town, and at 523.36. Starting in Lane 6. E a próxima vez